Durante um trabalho de patrulha da Polícia Militar lá em Itapema, no litoral norte, o pessoal da Polícia Militar Ambiental foi acionado por duas pessoas que tinham uma informação de homens que estavam caçando na região. Um de 68 anos de idade e o outro um adolescente, que estavam caçando animais lá em Itapema. E a polícia encontra com eles um rifle com luneta e silenciador e levavam também junto, olha só, um macaco bugio que foi abatido e estava dentro de uma mochila. Na propriedade de um desses homens, os policiais encontraram uma saracura, três tucanos e rolinhas, pássaros, todos abatidos durante essa caça que estava sendo praticada. Aí está uma das armas, vejam, ali em cima, luneta, silenciador e o macaco bugio que também foi encontrado. Olha só as armas desse adolescente, desse homem de 68 anos e a quantidade de aves, já que eles tinham abatido durante a caça lá em Itapema. E a denúncia chegou à Polícia Militar Ambiental, que foi para o local e deu o flagrante.